Tenha uma recuperação mais rápida com o Oxy Maze Derribose da Black School, um suplemento da linha Eduardo Correia, formulado com carboidratos de cadeia longa, que são rapidamente absorvidos, melhorando a absorção dos nutrientes e gerando energia. O Oxy Maze Derribose é ideal para você que treine intensamente e procura atingir os mais altos resultados. Visite saúdejá.com.br e compre o seu. Legenda Adriana Zanotto